Olha o musiquinha de entrada aqui, ó, pra você. Tô nervoso pra caramba, bicho, tá aqui com você. É isso? Você é uma celebridade da geologia agora, né? Não, 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 jamais. Tipo o Pedro Bial. Nunca? Um dia, quem sabe? Só passa celebridade aqui, né? Não, começou com o Vinícius, né? É, o maior petrógrafo, né, de picuí. De picuí. Aparece só um fone aqui, não tá funcionando não, eu não sei fone mesmo. Não sei fone. Tava enrolando aqui, ver se o fone pegava. Então, pessoal, ó, o Fábio Damachena aí, dando uma emoção. Ah, esse aí é mito, hein? É, então vamos lá começar. Pessoal, boa noite, todo mundo que já chegou aí, quem tá chegando no momento. Esse aqui é o canal do Geologia Geral. O Irino tá com mais uma live. O nosso, ele que não é só um rostinho bonito, tem muito conhecimento também esse rapaz. Ele é formado na, geólogo formado na UFIS em 2016, com períodos de estudo no Missouri e na Colorado School of Mines, no ZUSA. Fez mestrado na área de arquitetura, deposicionar e proveniência na área de sedimentar e tive a oportunidade de conhecer, quando tava fazendo o mestrado aqui na UFIS, esse grande geólogo que vos trago hoje pra vocês, Hugo Castro. Hoje é seu dia de vida, meu jovem. Obrigado, hein? Pô, quero ficar famoso aqui depois dessa, hein? Ah, rapaz, oxe. A meta da gente aqui, no final do ano, é ganhar hambúrguer de graça, fazer anúncio de hambúrguer. É, é recebidos, né, que chama, né? Quero ganhar isso aí também. É, eu vou fazer recebidos. Faz os recebidos. É, eu vou fazer isso também. A gente ganha também uma bota pra sortear no final do ano. Pronto, top. Então, pessoal, hoje o nosso tópico, aproveitando aí o Hugo, que ele é geólogo, concursado da Petrobras, ele começou tem dois anos, mais ou menos, né? É, acho que é o final de eu meti isso, né? Três de 2019. Tem dois anos, eu passo no último concurso e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o pré-sal, o que é, a história e um pouquinho de umas burocracias que tem, assim, que às vezes quem tá entrando na área não tem muito conhecimento. O que é a famosa sessão onerosa, falei corretamente? Exatamente, sessão onerosa, isso aí. Então, pronto. Pra quem não tem conhecimento, eu também não tinha. Comecei a estudar um pouquinho pra poder fazer essa live e aí o Hugo já tirou umas dúvidas, mas já surgiram outras e aí a gente vai tentar esclarecer também ao longo da live. Quem se surgiriam outras dúvidas, pessoal, vocês podem comentar aí embaixo que a gente vai no decorrer fazendo as perguntas e no final alguns comentários, dicas, sugestões, recomendações, recomendações de restaurantes, no iFood e afins. Bom, é isso aí, né, tô aí pra tentar ajudar aí, vou tentar ser o mais simples possível, né, às vezes a gente tá num nicho ali muito específico, que alguns jargões acabam ficando bastante corriqueiros pra gente, mas eu vou tentar fazer alguma coisa assim mais sem muito jargão, pra ficar compreensível mesmo, se você entender alguma coisa aí, você pode parar e interromper, perguntar. A ideia é mais aqui um bate-papo, assim, não preparei nada especial. Hoje de tarde eu saí dando uns prints, assim, nos artigos, pra mostrar umas imagens, assim, interessantes, assim, ser foliando. Qualquer coisa é que eu viro a câmera e mostro aqui na tela do computador mesmo. Mas a ideia é assim, esse bate-papo aí descontraído aí. Não, claro, tá ótimo. Você não precisa ser preparado, você já nasceu preparado. Tá aí com a sua caneca de café e vou também fazer companhia de você. Ó, vamos nessa. Então, meu caro, meu jovem, vamos começar do começo, né? O que é essa camada do pré-sal? O que é, onde tem, ela é formada de que? Pra quem não conhece, é uma parte, é, normalmente o pessoal já ouve falar, né, alguma coisinha, mas sempre tem uns pormenores. É, o pré-sal, ele é um termo, assim, que ele pode ser um pouco confuso, né, porque depende da ótica que você vê, o pré-sal, ele pode significar coisas diferentes, né? É, pra, por exemplo, pros administradores dos municípios que recebem os royalties do petróleo, o pré-sal, o pré-sal é simplesmente uma máquina de dinheiro, né? É, tem investidor também, o cara não sabe nem, não sabe muito bem o negócio, ele só vê ali o dinheiro entrando. É, pra União, o pré-sal, ele é basicamente um polígono que delimitaram, é, o que a gente chama ali da, na bacia de Santos e Campos, que são ali onde tem reservatórios, ah, de petróleo, ah, bastante produtivos, com características perniporosas, de porosidade e permeabilidade muito boas, e aí delimitou-se essa área, em especial, pra se ter um regime de partilha, um regime de contrato diferenciado, onde a União poderia ganhar mais com esse tipo de contrato, né? Já do ponto de vista geológico, quando se fala pré-sal, é tudo, é, acho que eu vou mostrar aqui a figurinha, às vezes tem... Não, é, às vezes é uma figura mais que mil palavras, né? É, aqui, ó, eu separei aqui umas imagens, só pra contextualizar do ponto de vista geológico, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, há cerca de, sei lá, 180 milhões de anos atrás, Brasil e África estavam juntos, né? E aí começou a se separar, o Brasil e África partiam aqui de uma, o que a gente chama aqui da cadeia mesoceânica, né? A gente teve aqui um magmatismo, houve um rifteamento, que a gente chama aqui dos continentes, e eles começaram a se separar. E teve, em um momento específico, essa separação aqui, ó, essa parte cinza seria aqui o momento inicial do Oceano Atlântico, e aqui essa, a gente tinha um mar aqui muito restrito, em que se evaporava muita água e passava a precipitar sal, né? Então, se formou aí, num período aí de menos de um milhão de anos, uma camada muito espessa de sal, e essa camada, o sal, ele é bastante móvel, assim, então ele escorrega na subsuperfície. Isso aí forma aí muralhas bastante espessas de sal. Aí, a gente pode ver aqui nessa figurinha, que do ponto de vista geológico, o sal seria essa região aqui branquinha. Sim. Dá pra ver aqui a arte, assim, isso aqui é uma interpretação, tá, gente? Não, é tudo aí que ninguém tem essa fatia de bolo, é cortada na vida real. É, então, assim, você vê que o intérprete aqui, ele fez até aqui uma deformação do sal, mostrando aqui que o sal escorrega e tal, e o pré-sal seria tudo o que está embaixo aqui do sal, que foi depositado antes do sal, né? Ele é mais novo que o sal. Então, ele tem... Mais antigo, desculpa, confundi aqui, tá, mais antigo. Ele foi depositado antes do sal. Então, a gente tem o petróleo aqui, o pré-sal e o pós-sal, né? Que é o que está em cima, ele é o mais novo. Exato, e aí, assim, quando a gente fala, né, já no meio geológico, o pré-sal, a gente está se referindo aqui, ó, essas camadas aqui que são rochas carbonáticas, que elas têm, assim, características de permeabilidade e porosidade muito especiais, assim, que elas podem melhorar muito a produção do campo, mas também, assim, ela pode peregar aqui umas pegadinhas, né, bastante prejudiciais, né? E aqui em cima, eu gosto dessa arte porque, assim, a pessoa que fez, ela tomou bastante cuidado aqui pra não fazer, assim, o reservatório de petróleo como se fosse um lago, né, de óleo que tem embaixo, né? Não é nada disso, assim, é uma rocha. Essa rocha, ela tem buraquinhos, tem poros, e esses poros armazenam o óleo, e esse óleo, ele vai fluindo pelas conexões, né, dos poros dentro dessa rocha. E aqui, assim, um modelo aqui em cima, a gente tem aqui os reservatórios do pré-sal, né, que eles já são, assim, lentes de areia que foram jogadas pra um fundo, pra um oceano profundo, e aí a dinâmica, assim, que a gente interpreta como isso foi formado é totalmente diferente, assim, né? Aqui as regras, são as regras gravitacionais, né, que comandam o ambiente deposicional, né? Eles são jogados aqui por correr de turbidez, ter uma influência da gravidade. Aqui a gente já interpreta que tem um fator químico bastante importante, né? Então, assim, o conceito geológico por trás, assim, varia bastante, né? Quando a gente tá tentando tornar essa produção viável. Eu acho que falei demais aí, mas eu nem vi isso aí. Ok? Eu falei demais, acho que eu falei demais aí. Não, 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 não. Isso é conhecimento demais, pô. Pode ficar à vontade. Aqui não tem essa preocupação, não, pô. É, eu vou alegrar nas pernas e mostrar o talento. Vamos lá. Então, e, Hugo, tem algum, por exemplo, pelo que eu pesquisei um pouquinho, tem um pouco a diferença, né, entre a qualidade do óleo do pré-sal e o óleo do pós-sal. Aí tem um, o óleo do pré-sal, ele é mais leve, né? Ele teria o que? O que seria essa característica de leve que atribui, assim, essa questão da densidade dele ser menor? Exatamente, assim, o pré-sal, um ponto positivo, assim, pra produção dele, é que ele é um óleo leve, né? Quando a gente fala que é um óleo leve, na verdade, assim, ele não é nem tão leve, assim. Ele é um óleo bem mais leve do que o óleo do pós-sal. Mas, assim, isso é um ponto bem positivo, porque essa questão de ser leve ou pesado tá relacionada com a viscosidade do óleo. Então, se ele é um óleo leve, quer dizer que ele é menos viscoso, ele flui mais. Então, ele consegue produzir mais. Ele percorre bem melhor ali pelos poros dentro do reservatório, o que aumenta muito mais a produção. Se ele fosse viscoso, ele ia tender a ficar agarrado ali no poro, ia ser mais difícil pra produzir, né? Ia ter que colocar mais pressão no reservatório, usar outras técnicas aí pra melhorar a viscosidade do óleo. E aí a gente mede isso, né, com o que a gente chama de grau API, que é o American Petroleum Institute, que é mais ou menos um inmetro, assim, né, do mundo do petróleo. E ele faz uma... ele tem lá uma conta, lá, pra calcular esse grau API. Que aí, quanto maior o grau API, menos denso é o petróleo, né? A gente diz, assim, que ele é de melhor qualidade. Então, a qualidade tá relacionada com esse fator da viscosidade? Não sei se tem uma característica do óleo em si, da composição química dele ser melhor ou não. Tem outros fatores, né? Tem outros fatores. O grau API, assim, o fato dele ser leve ou pesado, tá relacionado com a densidade dele. Quanto, com a porcentagem de hidrocarbonetos leves e hidrocarbonetos pesados. No caso dele ser leve, ele tem mais hidrocarbonetos leves. Mas, assim, tem outras questões da química do petróleo, assim, tem outros contaminantes, tem enxofre. No caso de alguns campos do pré-sal, tem muito problema de que o reservatório tem hidrocarboneto e tem CO2 também, né? Isso aí é um bastante problemático, assim, porque você tem que injetar de volta o CO2 pro reservatório. Então, tem outras complicações também, assim, o petróleo tem mais características, né, do ponto de vista químico. E, assim, só pra fazer, assim, uma curiosidade, o fato de a gente ter essa camada aqui de sal, ela é importante pra dar essa qualidade do óleo do pré-sal, que ela protege aqui da superfície, né? Esse sal aqui espesso, ele é um isolante da superfície. Já esses óleos aqui do pós-sal, eles têm mais contato com a superfície, né, e eles são biodegradados. Por isso que eles ficam mais pesados, né? As bactérias vão lá, comem as frações mais leves e vão deixando mais as pesadas. Aí o óleo vai ficando mais viscoso, vai ficando mais difícil de produzir. Pouco, e nunca, não sei se já aconteceu isso, tem histórias, ou se também isso pode ser comentado, já pesquisado. Já existiu algum ponto, algum poço em que vocês perceberam que teve, não sei, nem sei se pode acontecer isso. O óleo do pré-sal chegar a passar essa camada de sal pra alguma fratura, alguma coisa? Já existiu alguma coisa? Tem, assim, tem. De modo geral, a fonte do petróleo, a rocha geradora, o petróleo é formado a partir de uma rocha específica, que ela é rica em matéria orgânica. O caso aqui do nosso pré-sal seria... Teve um lago ali, naquele momento de separação de Brasil e África, se formou um lago ali, cerca aí de 125 milhões de anos, algo do tipo. E aí se formou um lago, e nesse lago depositava muita matéria orgânica, e era um lago redutor, né? Essa matéria orgânica, ela não era decomposta. Então aí ela foi acumulando, acumulando, e com... Ela foi sendo soterrada, né? Atingiu janela de produção de óleo, e esse óleo foi expulso dessa rocha, e aí ele foi subindo, subindo, preenchendo as rochas do pré-sal, e tem algumas partes que esse óleo, como eu falei, ele escorrega, né? À medida que a gente vai soterrando o sal, ele vai sendo apertado, tipo uma pasta de dente, ele vai escorregando pra frente. E aí vão formando ali janelas de sal, que a gente chama de janela de sal, que conecta o pré-sal com o pós-sal. Ah, isso é uma oportunidade, né? É, assim, a maioria aqui dos reservatórios, tanto pré-sal quanto pós-sal, são da mesma fonte de hidrocarbonetos, né? E só que acontece que, assim, mesma fonte no sentido geral, mas tem coisas que a gente chama de cozinhas, né? Que são regiões específicas, assim, da bacia, que pode fornecer óleos diferentes pra reservatórios diferentes. Mas, de uma maneira geral, assim, eles vêm quase que do mesmo lugar, assim. Só que o óleo do pós-sal foi biodegradado, né? Ah, tá. Então, só essa vida depois, né, da formação. Uma maior diferença. Mesmo no pré-sal, assim, tem, quando a gente tá avaliando um reservatório, a gente tem esse risco, né, de janela de sal, né? A gente tá ali, porque o sal é o selo, né, do nosso reservatório, ele que não deixa o óleo escapar. E aí, às vezes, a gente tá olhando ali na sísmica, a gente fica ali meio com dúvida, será que o sal tá aqui mesmo? Será que tem um buraquinho aqui no sal que pode ter escapado o petróleo? E aí a gente pondera isso aí como um risco geológico também. Bom, então, vamos aproveitando que você tocou aí nessa seada da tectônica. E antes de entrar no nosso próximo tópico, teve uma pergunta aqui, já desse tema, que foi, vamos buscar aqui, foi do Geofisicar. Boa noite. Uma curiosidade, existe algum pré-sal mapeado na costa africana? Já existe esse mapeamento, já, né? Assim, eu não sei exatamente, assim, a quantas andam a exploração lá na costa africana, mas sim, a costa africana é irmã, assim, da costa africana. E aí eu acho que, então, existe essa possibilidade, né? Como se fosse com as suas irmãs. Exato. Deu uma travada aqui, voltou já. Foi, é. Acontece. É a vida de home office, né? Assim mesmo. É, a internet, né? Só acho que daqui a pouco não vai aparecer um cachorro pulando aqui, um carro do ovo, né? Um carro do ovo, que é o que mais aparece. As pôs dela caíram em casa, não sei o que tem. Então, por exemplo, esse, como você falou, essa, o pré-sal e esses sal, eles foram formados na deposição, na separação do Brasil e da África, né? A do, sei lá, que começou há 10 milhões de anos atrás. Mas tem essa, a separação, né? Onde a, a gente vai saber falar melhor do que? Os graves e os roches na hora dessa abertura. que, por exemplo, as faixas sedimentares coquinas teriam sido depositadas nos roches, nas porções mais altas, e o sal na porção mais baixa, nos graves. Sim, é, exatamente. Um carro do ovo, né? As... Eu vou mostrar aqui a figurinha aqui pra vocês, acho que vai ajudar aqui essa questão. Porque assim, o pré-sal, ele acontece numa faixa bem específica, né? Olha, eu tenho aqui, ó, uma pinha da região do pré-sal, tá? Aqui é a costa brasileira. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro, tá? Aqui, aqui São Paulo. Aqui tá São Paulo. E, então, assim, a gente tem aqui uma série de campos aqui, aqui nessa região aqui, do pós-sal. E aí, o que o polígono do pré-sal, né? Que eu tinha comentado, é essa área aqui em azul mais escuro aqui, que a União foi e falou, ó, não, esse aqui é o filé mignon aqui. Vamos taxar mais aqui. Vamos mudar o regime de contrato, na verdade, né? E ele ocorre aqui, bem nessa faixa aqui, por um motivo bem específico, né? Porque nesse momento aqui, ó, o Brasil tava separando da África. No momento inicial, a gente instala rios e lagos rasos. E nessa região aqui central, vão ficando, é... Vão ficando o que a gente chama de hostes, né? Essa figurinha aqui é melhor aqui. Ah, pronto. E, ó, seria aqui uma figura, assim, bem esquemática, assim, né? Mas pra gente ter uma ideia, né? Isso aqui é bem conceitual. Mas, assim, a gente teria aqui o Brasil, né? Que é o... separando aqui da África. A gente formaria uma série de grabens, semi-grabens aqui. E pro meio ia sobrar aqui um host, né? Um alto. Nesse momento aqui, ele tá... estaria exposto, né? É o momento inicial aqui. Mais ou menos aqui, como a gente vê aqui nessa figurinha. Isso aqui eu tirei do Winkepad, né? Numa extensão aqui, a gente vai formando aqui semi-grabens. No momento aqui, a gente tem um host, que tem diversas outras estruturas aqui de menor hierarquia, assim, vamos dizer. E aqui do outro lado aqui, a gente também tem uma série aqui de semi-grabens aqui numa... No riptis que a gente chama de simétrico, né? E aí, essa estruturação aqui foi bastante importante pro pré-sal, que foi aqui que começou a se desenvolver essa aqui, aquela zona ali que tá o polígono de pressão. E aqui favoreceu aqui, devido às condições topográficas e de lâmina d'água, desenvolver primeiro coquinas, né? Que são acumulações de conchas, né? Então, a gente... Isso aqui, esse corpo d'água aqui, era um lago. Então, a gente espera que aqui começaram a se proliferar bivalves, alguns gastrópodes, né? Um monte desses bichos aqui. E aqui, sofreu influência de ondas, eles eram quebrados e retrabalhados e transportados. Mas tudo devido a essa condição estrutural aqui de a gente ter um alto, né? Esse alto aqui que a gente chama de alto externo, que é onde estão instalados aqui todos os campos do pré-sal. Então, as polígonoes desenvolveram nessa porção mais alta, né? E a rocha geradora nessas porções mais baixas. Exatamente. A rocha geradora, ela vai se formar aqui num momento desse aqui, onde a gente ainda tem lagos aqui, alguma coisa assim, certo? A gente ainda tem lagos, lagos profundos e que vão favorecer a matéria orgânica não estar em contato com a superfície, com o oxigênio que vai degradar a matéria orgânica. Então, aqui formaria a rocha geradora. Ela está aqui, ó, depositada, preenchendo esses baixinhos. E aqui por cima viriam aqui, primeiro, as coquinas. E depois a gente tem as rochas aí que são muito estranhas, que ficou popularmente conhecidas como microbialitos, popularmente assim, popularmente no meio da geologia. Na área geológica, né? Para a gente que é do ramo. E para quem já estudou essa área, né? É, exatamente. É um baixo meio específico mesmo. Mas que a gente... O termo microbialitos, né? Na verdade, seriam rochas formadas a partir de bactérias, né? Que era uma concepção inicial do pré-sal. Mas aí a gente foi estudando mais, adquirindo mais dados. A gente não, né? O pessoal, né? Eu estou chegando agora. Aí o pessoal foi estudando mais, adquirindo mais dados. E foi mudando esse conceito, né? Na verdade, a gente acredita que as rochas que estão em cima das coquinas são depósitos químicos, né? Sejam eles influenciados por hidrotermalismo ou pela química do lago mesmo. Mas pode ser que tenha uma influência da bactéria, mas a característica química é bem marcada. Depois eu tenho umas figuras aqui que eu posso até mostrar. Mas, prestei essa parte aí que você evolucionou demais aí o conhecimento. Quer dizer que essa parte do... Seriam as coquinas, elas... Não sei se é de certo. Elas foram formadas por uma contribuição química? Não, não. As coquinas são conchas. São acúmulos de conchas. No momento das coquinas... E o que é de errado? É, a gente teria um lago... Sim. Razoavelmente, assim... Que fosse possível de haver vida, né? Já que a gente tem muitos bivalves ali, tem os tracores. Se bem que os tracores, ele é bem resiliente, né? Mas, assim, o fato da gente ter bivalves... Mostra que era um lago que havia vida ali, né? Já no intervalo superior, nos interaços de microbialitos, ali a química já muda totalmente, assim... Já seria um ambiente totalmente inóspito para a vida, assim... A gente pensa em análogos, algo semelhante, assim, a alguns lagos ali do Triângulo de Afá. Tem alguns lagos ali do... Na Califórnia, ali, que tem uma influência hidrotermal que modificam muito a química da água. E seria muito difícil haver vida ali, menos de bactérias e tal. E eles... E aí essas rochas teriam se precipitado de forma química, principalmente, né? Ah, os microberlentes que seriam as rochas geradoras. Não, não. As rochas geradoras são colhidas que estão em baixo. Olha, eu vou mostrar aqui a carta estratigráfica, aqui... Vou separei, deixa eu ver se eu acho... A porta aqui não é da área, é muita revolução. Aqui, peraí... E onde eu tenho que empilhar essa carta estratigráfica? Ah, tá aqui. Ó. Aqui, ó. Isso aqui... Essa parte de cima aqui, o que a gente tá organizando aqui, o empilhamento de rochas, da bacia de Santos, aqui no caso, tá? Isso aqui é um modelo conceitual também, representativo. Assim, nem toda a área da bacia vai ser exatamente assim. Então, aqui, a gente tem aqui os basaltos, né? As rochas vulcânicas. E não vou entrar muito em detalhe. Essa porção aqui, que é o que a gente chama de formação Pissarras, Seriam esses lagos profundos, tal, onde se depositaram as rochas geradoras. E aí, aqui, ó. Tá vendo esse azulzinho aqui? Esse azulzinho aqui, nessa posição aqui mais distal, aqui da bacia, bem específica, É onde se formaram aqui as coquinhas. Isso aqui, na bacia de Santos, a gente chama de formação Itapema. E aí, em cima da formação Itapema, a gente tem aqui o que a gente chama de formação Barra Velha. Que seria esse lago, assim, mais estranho, com uma composição bem diferenciada, assim. Ah, pronto. Então, foi o que me importei aqui. Não sei se foi um pouco mais claro agora. Não, já, já. Eu que tava me embolando aqui nessa... Nesses nomes novos aí. Não, é um pouco confuso mesmo, assim. E eu falando assim, pra mim, tudo faz sentido, né? Pra pessoa que tá escutando a primeira vez, pode ficar um pouco confuso. Então, eu acho que eu vou mostrar aqui umas fotos aqui, ó. Das coquinhas aqui, ó. Aqui, ó. Aqui são fotos, né, de lâminas delgadas. A gente pega a rocha, né, faz uma fatinha bem fina e olha no microscópio. E a gente vê aqui, ó. Esses fragmentos aqui de conchas, né? Isso aqui são conchas. Acho que esse aqui é do trabalho do Bruno. É do trabalho do Bruno, que é meu tutor lá da Petrobras. Fazer um trabalho muito bom, muito elogiado. Fazer até propaganda aqui. Ficou top aí, top 1, top 2. Pra quem vai estudar, né? Pra concurso, quem é da área. Pra quem gosta aqui, tem aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Ela tem uma porosidade bem regular, né? Pelo que eu tô vendo aí. Nem sei se chama de irregular. Ela tem, assim, de diversos tipos de porosidade. Mas aqui a gente pode ver que as conchas podem ser totalmente dissolvidas, assim. As rochas carbonáticas, em geral, elas são muito instáveis, né? Elas sofrem uma diagênese muito fácil, né? Então, assim, o sistema poroso, ele pode ser modificado completamente. Assim, em termos de poro primário, as coquinas são muito boas, né? E o poro primário, em geral, é o que governa a porosidade de um modo geral. Aqui a gente tem umas fotos de testemunho, né? Que são amostras de rocha, de fato. Esse tracinho aqui, ele tem um centímetro. Então, a gente vê aqui... É lâmina também? Não, aqui é testemunho, tá? Testemunho, tá. Isso, testemunho. Esse tracinho vermelho aqui, ele tem um centímetro. Olha, a gente vê aqui essas coisas aqui que parecem umas unhas, uns negócios assim. Eles são as conchas de bivalves. Olha, essa região aqui até, ó. Tá vendo que tem uma conchinha aqui junto com a outra? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui pra você. Ih, cara, fiz besteira. Mas ela tá mais ou menos assim, ó. Isso mostra aqui que a coxa, ela tava... Tava junta no momento que ela foi depositada, né? Então, aí as pessoas começam a estudar essas coisas aí pra diferenciar as coquinas, né? Mas acho que isso é um pouco mais profundo. E aqui, pra mostrar uma foto do... Já essas rochas aqui, elas são totalmente diferentes, né? Das coquinas, né? É isso aqui que tá naquele lago com uma química estranha, né? Que o pessoal chama de microbialita. Mas, na verdade, a gente não interpreta muito porque isso aqui, ó. Esses cristais aqui, tá vendo? Sim. Isso aqui a gente chama de shrub. Que do inglês é arbusto, né? A gente vê essas formas meio arbustiformes, assim, arbustíferas, não sei. E a gente vai classificando de acordo com essa forma aqui. E a gente vê que esses cristais aqui do shrub, eles são bem límpidos aqui no microscópio, né? Então, é mais provável que tenha uma influência mais química aqui, em vez de biológica. E esses cristais, assim, a composição deles, você já tem alguma noção? Aqui é calcita, né? Na maioria das vezes. É calcita, né? Mas, é, eles podem ser substituídos, né? Por dolomita. Geralmente em dolomita. Aqui, nesse caso aqui, a gente tem aqui uns cristais de dolomita, aqui, ó. Começando aqui, tá vendo? Sim. Embaixo aí, né? E a gente tem... É, aqui, ó. Tá vendo? Esses pontinhos aqui é dolomita, né? E, assim, aí a gente... Sim, mas tem mais coisa aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, esse aqui tá bem bonito aqui, ó. Tem esses... Não sei se o ponto tá bom. Mas, ó, tem umas bolinhas, assim, né? Umas cruzinhas aí. Que faz que a gente tá fazendo uma cruz, né? Sim. Isso aqui é o que a gente chama de esferulito, né? E ela tá numa massa meio marrom, assim, que é a argila magnesiana. E essa argila é uma desgraça, né? Porque ela tapa todos os poros, assim, e ela acontece em tudo que é lugar. Então, é um negócio bem complicado. E aí, a gente... Aí, bem característico de um ambiente vulcânico, né? A argila é uma coisa bem fina, cheia de magnésio. Sim, sim. Funciona pra parte de rocha dura, né? Já percebeu. Exatamente, assim, ó. O trabalho do pré-sal, ele passa bastante, assim, por conhecer vulcanismo, né? Conhecer essa parte ígnea. Porque, assim, ele tá ali naquele momento ali onde tá riftando, né? Tá subindo magma. Então, a gente tem bastante influência de rocha vulcânica. Esse lago aí, a gente acredita que essa química estranha dele pode ter uma influência vulcânica também. Que muda a composição. Esse magnésio aí que forma... Tem até alguns casos, né? Que formam uns oóides dessa argila magnesiana, né? Oóides de Stevencita. Provavelmente são derivados aí de uma mistura dessa água com essas rochas mais estranhas vulcânicas aí. Que muda completamente a composição do lago. Esses lagos vulcânicos, eles devem... Não sei, né? Na minha cabeça, assim, tem uma analogia com uma coisa... Não sei, com um parque Alistone que tem aqueles lagos cheios de fontes hidrotermais, bactérias... Mas com uma coisa de matéria orgânica, não é? É, assim, o pessoal... Assim, é difícil você achar um análogo perfeito, assim, pro pré-sal, assim. Então, a gente vai pegando conceitos, assim, de alguns lugares que tem uma geologia parecida. A gente vê aquela ideia, vê se encaixa bem. E o Yellowstone é, de fato, um desses locais, né? O pessoal vai muito lá pra estudar, principalmente os travertinos, né? Que são precipitações carbonáticas formadas, principalmente pela perda de gás, né? Do... Desse fluido, né? O fluido vem subindo, ele perde gás e precipita carbonado. Ao chegar à superfície, né? Então, tem... A gente vê esse tipo de coisa também acontecendo no pré-sal. Nessa parte, né? Do pré-sal, que é o intervalo superior, né? Essa parte aí desse lago estranho, que é a formação Barra Velha. E a gente vê, assim, esse tipo de coisa, né? É uma coisa bastante complexa também. Então, é... Pelo visto, você vai ter muito que estudar e trabalhar ainda na Petrobras, né? Nesse entendimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, tem que dar emprego para o povo. Graças a Deus. Então... Cada vez mais a gente vai entendendo bem essa parte, pelo menos, deposicional. Assim, pelo que eu vi, assim, dos modelos, assim, que eram antes, porque está evoluindo para hoje. Assim, a gente vem evoluindo bastante no deposicional, né? Eu acho que é questão de compreender um pouco mais a estrutural, né? Ver como era, no momento da deposição, também vem ajudar bastante. Mas eu acho que a gente tem que avançar um pouco mais, é mais na parte de diagênese também, né? Acho que... Porque, assim, a diagênese é muito importante em rocha carbonática. Não, por exemplo, para mim, que formei em 2012, só essa questão de ter essa participação de rocha vulcânica na formação do pré-salvo já mudou totalmente, né, do tempo que eu estudei para cá. Já é uma revolução grande. Imagine, sei lá, daqui a cinco anos, como é que vai estar isso? Sim, inclusive no campo de Lula tem óleo armazenado em rochas vulcânicas, né? Porque o campo de Lula, ele é um alto, assim, que ele é muito alto. E aí, às vezes, o carbonato não conseguiu depositar até lá em cima. Aí ele ficou exposto, né? E a rocha vulcânica fica ali exposta. E, às vezes, ela é retrabalhada ou, então, ela é explosiva, né, de forma aqueles ignibridos. E aí tem porosidade, né? Tem permeabilidade e dá para produzir. É pouquinha coisa, mas dá. Ó, tem até uma foto aqui, ó, do campo de Lula. Ó, aqui tá vendo? Aqui seria, mais ou menos, aqui a região da costa, tá? Aqui, ó, essas partes aqui em azul significam que elas são mais profundas, né? Então, nessas regiões, a gente acredita aqui que estariam vindo aqui a rocha geradora, né? Seria mais a cozinha. E aqui, essa região aqui delineada em amarelo, seria o que eu falei, o alto externo, né? Seria aquele rocha maior ali, elevado. E aqui em cima, eles vão formando aqui esses cocuritinhos aqui de rochas carbonáticas, né? Esse aqui é um altão, né? Ele é tão alto que não tem reservatório nenhum. Mas, ó, aqui a gente tem um campo de Lula. Aqui a gente, ó, Brimigão, Búzios, tá mais aqui para frente e tal. E, ó, aqui outra imagem. Aqui, ó, aqui aquele altão, né? Que é o alto do Pão de Açúcar. Que ele não tem reservatório aqui. Aqui é o campo de Lula. Essa borda dele aqui, ó, que tá em vermelho, mais quente. É muito alta, né? Aqui, ó. Outra foto aqui. Aqui é o campo de Lula. Aqui é um zoom do campo de Lula. Pô, o pessoal tem uma noção. Quanto é a profundidade aí? Essa diferença de profundidade de Lula para os outros que tá... O Lula seria o mais próximo à superfície, né? Cara, o Lula... Assim, o fato dele tá mais alto aqui, assim, não necessariamente significa que ele é mais raso, né? Ele tá... Às vezes ele tá fazendo aqui um mapa bem específico dessa parte aqui da Císica. Então, ele vai pegar uma escala de cores aqui local, né? Não necessariamente que ele é mais rápido. Só que você faz, assim, um mapa bem regional, assim, e tudo bem. Mas o campo de Lula, especificamente, eu não tenho noção, assim, da... Quer dizer, eu tenho noção, mas não sei exatamente a profundidade, assim. Eu estaria em torno de uns... 5 mil metros, 5 mil metros e meio, contando aí uma coluna de água de 2 mil metros. Mas, assim, o posto mais profundo que eu já vi, ele tem mais de 7 quilômetros. Com uma coluna de água de 2 mil metros, né? Então, seria uns 5 mil metros, 5 mil metros e 100 de coluna de rocha pra furar. Ele é raso, mas ele não é tão raso. Ele só é raso com relação aos outros, né? É, com relação aos outros, assim. O pré-sal, ele vai, assim, o posto mais raso do pré-sal deve estar, assim, a mais de 5 mil metros de profundidade. Porque só de água, de coluna de água, você tem 2 mil metros. Aí você varia, aí tem de 3 a 5 mil metros de rocha pra você perfurar, né? Então, o pessoal da engenharia de poços, os caras são uns monstros, assim, né? Ah, já broca, né? Ah, já broca, né? Se bem que pra furar o sal é tranquilo, assim. Já fazendo um mechã aqui, um jabá, a nossa próxima live vai ser com o Rodolfo Gasser, também da Petrobras, que vai falar um pouquinho sobre essa parte de embarque aí, produção, fura, não fura, como é que é. Então, antes da gente passar pra parte burocrática, né? Que é uma parte que, acho que, já é uma novidade, alguma coisa, essa parte que você falou, os microbialites, a participação vulcânica na formação do óleo, mas tem uma parte burocrática, que às vezes a gente também não sabe. Então, tem uma pergunta aqui, da Eduarda Almeida. O que diferencia o intervalo superior do inferior? Provavelmente está falando ali da carta satigráfica, né? Não sei se é isso. É, eu acho que ele deve estar perguntando em relação às coquinas e à formação e os microbialitos, né? Deve ser alguma coisa em relação a isso. Eu vou voltar aqui pra carta. Olha, então, assim, é... As coquinas, né? Elas estariam aqui depositadas, né? Esse seria a base do pré-sal, né? O intervalo de coquinas, né? Que são as conchas depositadas ali. Aí, aqui, esse tracinho vermelho aqui é representando uma discordância, né? É um momento, assim, de parada da sedimentação, de exposição, talvez, em alguns casos. Que é o que a gente chama de discordância pré-alagoas, né? Em referência a um tempo aqui, que a gente chama de alagoas, né? Então, quando começa o tempo alagoas, aí a gente passa a ter... Cadê? A gente passa a ter esse tipo de rocha aqui, bem esquisito. Esse tipo de rocha aqui, que a gente tem esses arbustos aqui. A gente tem esses ferulitos também. Aqui a dolomita aqui, substituindo essa argila magnesiana. Esse tipo de calcita aqui, que a gente chama de calcita fascicular, né? Rapaz, é um mundo de novidades. É. Formando aqui esses arbustos aqui, né? Então, o que causa essa mudança é provavelmente uma mudança na química do lago, né? A gente teria um lagão. Tem gente que fala que é um oceano, né? Um mar epicontinental, mas vamos tratar como se fosse um lago, né? Vamos tratar aqui que nesse momento aqui a gente teria um lago. Aqui, mais ou menos aqui onde está passando essa linha vermelha, a gente teria aqui, ó, essa região aqui, ó. Uma coisinha aqui mais clara, aqui, ó. Que é a cadeia do Rio Grande Valves, né? Que seriam aqui altos vulcânicos virados por um hotspot, no Cristão da Cunha. E isso aqui faria uma barreira, né? Ah, então isso que eu ia perguntar. Essa seria a barreira que fechou o ciclo de circulação de água, né? É, isso aqui é mais para o sal, tá? Mas, assim, o momento do lago que está mais aqui, um contexto desse aqui, um lago fechado, assim, e tal. E aí, como, não sei, talvez com a entrada, assim, dessas... Desse vulcanismo mais intenso, não sei, exposição de rochas aqui nas regiões mais proximais, em lixiviação, por chuva. Aí, assim, é um modelo, assim, mais complexo. Mas o fato é que muda a química da água do lago e isso reflete nas rochas, né? Que a gente vê, assim. Tem uma mudança bem brusca, assim, bem marcada. Seria um aumento da atividade vulcânica na hora da separação, né? Dos esforços para poder... Esse motor da tectônica aí separar os continentes? É, assim, eu não sei exatamente, assim, qual que seria uma motivação, assim, numa escala crustal, assim, mais... Não, não sei estudar daí. Em termos de vista, assim, do ambiente deposicional, né? De como era esse lago, assim, a gente tem uma mudança bem brusca. É, aí são... Vou deixar para vocês a Petrobras. Já tenho os meus pepinos aqui para resolver. Sim, então, vamos agora partir um pouquinho para a parte do dinheiro, né? Porque o modelo de ganhar dinheiro, né? Para a União mudou um pouquinho da área do pós-sal, das bacias, né? Que seria o direito de explorar, as empresas tinham. E agora passa para o pré-sal, para o modelo de contrato, que é a seção onerosa. Que seria onde você, a Petrobras já estudou um pouco, ela tem um certo conhecimento, e você já só vai explorar o sal. Pelo que eu entendi, seria a menor possibilidade de erro dessas empresas. E já na parte de exploração, o direito de explorar, a empresa paga um pouco mais barato, mas... E também vai ter que estudar. A possibilidade de erro é grande. Entendi certo ou entendi errado? É mais ou menos isso, assim, o regime de seção onerosa é um tipo de contrato, assim, que foi bem específico para uma situação bem específica, assim, ele não é a regra, tá? Eu vou... Vou fazer aqui uma recapitulação, assim, mais ou menos, de como é que essas coisas funcionavam, né? Por favor. O que eu sei também, né? Acho que quem trabalha com essa parte mais específica, advogado, vai ter um entendimento bem maior, assim. Mas de forma geral, assim, bem grotesca, o que a gente tinha, né? Até na Constituição de 88, ficou estabelecido que o petróleo era uma propriedade da União, todos os recursos, né? O subsolo era da União. E aí a União colocava a Petrobras, era responsável por explorar e produzir esse petróleo. A União ia lá, contratava a Petrobras, e a Petrobras foi de serviço. E aí, em 1997, criaram o que ficou conhecido como lei do petróleo, né? Que é a quebra do monopólio. E aí, a partir desse momento, se instalou o que a gente chama de... de regime de concessão. E aí o que é que... Isso aí foi vigente... É vigente, né? Até em todas as áreas, né? Exceto por pré-sal. Aí o que é o regime de concessão? E aí, com essa lei do petróleo, de 97, foi criada a ANP também, que é o órgão regulador. Então a ANP vai lá, pega um bloco exploratório que tem muito pouco conhecimento nessa área, e ela fala, ó, eu vou fazer um leilão aqui dessa área. Eu vou fornecer aqui os dados pra vocês, vou dar alguns seminários aqui, vou fazer tudo que vocês precisam pra conhecer melhor a área. E a gente vai fazer um leilão. E aí, quem ganha esse leilão é a empresa ou o consórcio de empresas que pagarem o maior bônus de assinatura e falarem, prometerem, que vão cumprir um programa mínimo exploratório. Ou seja, eu vou falar, ó, eu vou forar dois poços e fazer uma cisma pra de tantos quilômetros. E aí chega o meu concorrente no leilão, e eu falo, não, eu vou forar quatro poços e fazer uma cisma. Aí tem lá as pontuações certinhas lá, e aí ganha quem oferecer o conjunto, né, de bônus, mais o programa exploratório mínimo, e aí quem tiver o melhor pontuação lá ganha. E aí em 2010, vendo, né, a situação do pré-sal, e comparando, né, com outras províncias petrolíferas do mundo, a NPE falou, não, que é muito pouco, né, você me dá uma assinatura e cai fora, né, e aí fica aquária pra você. Aí ela criou o... o regime de partilha pro pré-sal. E aí começou uma outra rodada de leilões, né, por isso que às vezes a gente vê no leilão da NP-18 e leilão da NP-8, né, se vai ter ainda, né. Aí você fica meio confuso, mas como é, tá no 18, tá no 8? Não, o 8 vai ser exclusivo pra o regime de partilha do pré-sal, que foi criado em 2010. E aí nesse regime de partilha, é basicamente o seguinte, a União, ela vai ter, ela criou uma empresa chamada Petróleo SA, que ela vai ser parceira em 50% de todos os campos, e ela tem mais ali um papel de fiscalizar o contrato, ver se as empresas estão cumprindo tudo, se estão declarando ali os gastos tudo certinho. E aí vai ter um... vai ter um... no leilão, as empresas, elas vão oferecer esse aqui, ó, esse dentinho, o que a gente chama aqui de óleo lucro, né. Então ela vai fazer um calma, ela vai pagar do que a empresa produzir de óleo, ela vai pagar os royalties, vai pagar outros impostos, vai colocar o custo aqui dela de... que ela... que é o CAPEX, né, e o OPEX, né, que é o custo que ela investiu e que ela coloca para manter em produção, vai colocar todos os custos dela aqui, e ela vai tirar um lucro. Aí desse lucro, na hora do leilão, ela vai falar, olha, União, eu vou te pagar 50% do meu lucro. E aí o seu concorrente no leilão vai falar, não, eu vou pagar 60%. Então vai ganhar quem pagar mais óleo lucro para a União. E aí você também, em cima disso, tem o bônus de assinatura, né. É como se você desse uma entrada e desse ali um percentual todo mês para a União. Ah, acho que esse link aqui, ele mostra aqui, ó, quanto de... de óleo lucro cada... Então quer dizer que é do lucro que ele tinha do lucro bruto do poço, lá que ele... do poço não, do campo, que ele tá... que a empresa vai poder trabalhar, ela ainda vai ter... ela oferece ainda para a União. Então a União, ela tem uma cota do lucro da empresa. Exato. Aqui, ó, por exemplo, aqui o... a área de Libra, né, que virou o campo de Mero, ele foi o primeiro a entrar nesse esquema. Então a gente vê aqui quem é o operador do campo, né, quem é que faz poço, quem produz, quem tem plataforma lá é a Petrobras, mas ela tem parceiros aqui que é a Shell, a Total e essas duas chinesas aqui, que a gente nunca fala o nome, só fala chinesas. É, não vai saber o nome mesmo, né? É, TNPC e Senuk. E aqui, ó, o mínimo que era para você entrar no leilão, o mínimo que a União aceitava era 41% do seu lucro de óleo. Só que aí esse consórcio paga 41%. Mas a gente tem casos aqui, ó, por exemplo, que eu conheci aqui, aqui, um entorno de Sapinho A. A União, ela pedia 10% do seu lucro e o consórcio vencedor ele está pagando 80% do lucro dele, está deixando na mão da União. Então, assim, os projetos acabam que ficam bem desafiadores, assim, virou selva, assim, né? A gente tem que produzir muito rápido para a gente sair Instagram. É, exatamente. Tem campos, assim, que você paga 75%, 70% de óleo lucro, né? Deve valer a pena porque senão ninguém fazia, né? Ah, vale muito a pena, né? Assim, porque principalmente, assim, esses campos que você vai pagar óleo lucro mais alto, você tem uma confiança maior e aí o seu risco exploratório diminui. Então, você você faz uma análise econômica. Você não, né? Sua equipe lá faz uma análise econômica bastante robusta, né? Com previsões de cenários de preço, né? Estimando o tempo, o quanto tempo você vai demorar para traçar ali o plano de desenvolvimento. Então, assim, quando você tem uma confiança geológica ali maior, você consegue calibrar isso aí melhor e oferecer um óleo lucro maior. É, esses caras não vão se meter a furar, não sei o que, pagar bônus se não tiver o mínimo de certeza, né? Acionista quer a certeza, quer lucro. Mas uma coisa, assim, que também está barrando muito a galera de entrar são os bônus de assinatura, né? A ANP está metendo muita faca, né? Naquele lote de entrada, assim. Então, às vezes, acaba afastando um pouco aí também as empresas, né? Acho que teve um leilão, acho que foi no final do ano passado, né? Que o bônus de assinatura a pessoa só tinha gasto, acho que era 120 bilhões, não é isso? É, teve o leilão aí do excedente da sessão onerosa. Isso, é. Que, ah, a gente tem que falar a sessão onerosa, né? também. Mas, assim, que o rádio tem... A gente tem mais quatro minutos aí, você falar em dois porque a gente não tem mais duas perguntas e você dá um tchau. Vou falar rapidinho aqui a sessão onerosa. Então, a sessão onerosa em 2010, a Petrobras, ela estava precisando captar dinheiro, né? Para investir no pessoal, né? Para colocar essas coisas aí, na plataforma e tal. Só que ela já estava com a dívida alta. Quando você está com a dívida alta, seus juros ficam altos também, né? Então, aí, ela fez esse esquema aí de capitalização que ela venderia ações no mercado dela, né? Ela colocaria mais a participação do governo, ela colocaria no mercado, ela venderia a parte dela para captar recursos, para investir no pessoal. E o governo não queria ser diluído, né? Se você vende 50%, o governo tem lá, sei lá, 70% de ações da Petrobras. Se você vende alguns 20% e o governo não compra isso, então, ele fica diluído, né? Ele perde poder sobre a empresa. Então, o governo queria comprar proporcionalmente, né? Essas ações. E aí, ele fala assim, ó, Petrobras. sem querer interrompendo. Quer abrir uma outra aqui rapidinho para você falar com mais calma essa parte da sessão onerosa? Ah, não sei. Para não ficar corrido. Antes disso aqui, foi? Já falei demais aqui, fica sempre bom aí. Nada não, aqui é grátis. Quem paga bônus são as empresas. Agora, deixa eu ver aqui as perguntas para não se perderem. aqui, Glória Maria, vulgo, seu Luiz, qual a qualidade do óleo no pré-sal do Brasil? No começo, você falou que tinha uma qualidade boa, não é? É, a gente, em média, assim, acho que o grau API, em média, a gente pode falar em torno de 28 graus API, né? Muito certo. Seu Luiz, também gostaria como meu pai, um abraço. A Eduardo Almeida com outra pergunta, o que diferencia um bloco de outro? Assim, isso aí, a NP, ela vai lá, ela coloca uma cerquinha, ela fala aqui, essa cerca aqui, tudo que tiver embaixo aqui dessa cerca, nos limites aqui dessa cerca, vai estar sendo aqui do lado, né? Então, se você ficar a cargo da NP, mas, assim, é claro que ela vai cercar ali regiões que ela já sabe ali que está delimitado o reservatório ali, mais ou menos, né? Eles fazem estudos sísmicos antes, né? Fazem todo o estudo geológico para já delimitar ali os blocos ali que vão ser reservatórios, né? Diferentes. Pronto, então, tem mais uma pergunta. qual percentual de petróleo obtido no Brasil originário do pré-sal? Já tem um volume estimado, já? Desde que começou a produção? Pô, cara, tem. Eu não sei exatamente esse número, mas, assim, já está passando, assim, o o o o pós-sal. Eu sei que o campo de búzios, só o campo de búzios, ele está produzindo seiscentos e cinquenta, setecentos mil barris de óleo por dia, que dá vinte por cento da produção nacional, né? E ele não é nenhum maior do pré-sal. Então, aí, eu acho que deve estar em torno de sessenta por cento da produção nacional. Dá para checar esse número aí, é fácil. Pronto, óleo temos, né? Então, seguindo aqui a nossa, o nosso direcionamento, o nosso CEO, já o CEO Marcos, eu vou encerrar essa aqui e abrir outra, vou salvar essa live, vou deixar salva, a gente abre outra para o Hugo continuar falando sobre a sessão onerosa com mais calma e vocês também estão convidados a presenciar esse aula de conhecimentos aí burocráticos também sobre o pré-sal. Então, pessoal, vou encerrar aqui e vou abrir outra já já. E aí, voltei. Pronto, e para você não esqueça, sem dizer que eu não sou homem de palavra aqui é a camisa, ó. Ah, essa aí está bonita, hein? Pronto. Pô, fala demais, hein, mano? Nada, poxa, é muito conhecimento o preso aí, pô. É nada. E aí, vamos lá? Bora, vamos aí, a sessão onerosa. Grande Nathana. Tá aí. E aí, né, tá falando em 2010, né, foi criado, né, esse regime de partilha e também foi criada a questão da sessão onerosa, né, que era um contrato bem específico para Petrobras, que ela precisava, né, captar esse dinheiro para investir no pré-sal. E ela já estava muito endividada, né, não queria tomar mais dívida, né, pegando com juros mais caro e então ela fez esse esquema de vender ação no mercado para pegar esse dinheiro aí. Só que o governo não queria ser diluído, né, com essa venda. Ele falou, Petrobras, eu vou comprar essas ações também, só que eu não vou te pagar. Eu vou te vender o óleo, que é meu, e aí a gente acerta essas contas, né, eu compro ação com óleo. E aí foi firmado nesse acordo de cessão onerosa que a Petrobras ia comprar 5 bilhões de barris distribuídos em vários campos, né, isso aí gerou uma confusão, né, porque era campo que era reservatório que tinha regime de partilha e depois concessão onerosa e tinha que ver como é que dividia isso. Assim, foi uma bagunça, né, e aí foi uma coisa assim, firmado meio, ficou meio aberto, assim, ia ter uma revisional que foi ano passado pra ajeitar quanto aqui ia ser o preço do óleo e tal, e aí foi, acabou sendo uma dor de cabeça, né. Aqui eu tenho aqui alguns campos, uma imagem aqui mostrando quais são os campos da cessão onerosa aqui, ó, são esses em verdinho aqui, que são Brúzios, Itapu, esse aqui que a gente chama do oeste de Itapu, do Cepia, e acho que foram só esses, né, e aí, cadê, eu acho que aqui, aqui, aqui tem os volumes contratados, né, no caso aqui do campo aqui de Florim, que o Florim acho que é o Itapu, né, eles mudam, né, de nome os campos, né, quando é bloco exploratório ele tem um nome, quando declara comercialidade ele tem outro nome, né, até o bloco de Lula ter essa confusão aí recentemente, né, com a mudança do nome saiu na no jornal, né, que eles mudam de nome aqui, né, mas assim, enfim, era contratado aqui pro campo de Itapu 350 milhões de barris, pro campo de Búzios era 3,1 bilhões, e aí somando tudo isso aqui, né, de todos os campos dava 5 bilhões, o contrato que ele tava previsto, né, o revisional, que aconteceu final de 2019, né, mas é um contrato bem específico pra esse caso aí que a Petrobras tava precisando se capitalizar, né, esse contrato no final das contas, né, não foi bom negócio pra ninguém, e acabou assim que na revisional amenizou bastante, né, saiu assim menos pior do que poderia ser, mas foi, mas a sessão onerosa foi uma coisa bem específica, e aí, né, assim, se vendeu 5 bilhões de barris pra, sei lá, divididos por 5 campos, 5 bilhões, só o campo de Búzios, a gente estima que tenha algo em torno aí de 30, 35 bilhões de barris, né, lá dentro, né, não recuperáveis, de óleo total, então, assim, se estimou muito pra baixo, né, o volume de óleo, né, porque se conhecia muito pouco, né, tinha muito pouco poço, né, e tal, não sabia desse potencial todo, e aí, no final do ano passado, que teve essa rodada aí pra vender o excedente da sessão onerosa, né, pra vender o extra, né, desses 5 bilhões aí, desses outros campos, e aí foi que a Petrobras arrematou 100% do campo de Búzios e do campo de Itapu, assim, já eram blocos que ela já conhecia, acabou pagando bastante, né, mas, então, por exemplo, ela tinha 5 bilhões já garantido, e aí, sei lá, um chute grosso aí, esses outros 30 bilhões é tudo da Petrobras agora. Exatamente, agora ela tem o direito de explorar, só que assim, isso gera uma confusão porque ela tinha comprado, só do campo de Búzios ela tinha comprado 3.1 bi, é o que ela tinha direito da sessão onerosa, isso é a sessão onerosa, isso já tá garantido pra ela, só que aí, no bid do excedente da sessão onerosa, ela entrou com dois parceiros chineses, né, 5% de cada, então isso aí gera uma confusão na hora de distribuir esses lucros, né, e tal, que acho que até hoje, assim, não tá acertado como é que vai ficar isso aí. Ah. É uma complexidade, assim, absurda. É pra gente não entender mesmo. É, é um processo que eles chamam de unitização, assim, é um, é umas coisas, assim, bem complicadas, dá uma dor de cabeça tremenda. Ô, e já conhecendo o povo brasileiro, existe a possibilidade de fazer uma safadeza, por exemplo, o cara furar o, no pós-sal e chegar no pós-sal e ninguém saber disso e tirar o óleo do outro, do coleguinha? Não, então, existe uma fiscalização e, assim, é justamente isso aí que ele, que dá do de cabeça, né, que é a unitização, porque às vezes você tem o ring fence, né, que é aquele bloco que a NP desenhou ali, meio que aleatório, só que ele, a geologia não respeita aquilo, às vezes ele passa e vai pro bloco vizinho, então, assim, via de regra, quando você desenha um ring fence, né, um bloco exploratório, você passa uma faca ali até as profundezas lá do inferno e dali pra trás é seu, daqui pra lá é do outro, só que a geologia não quer saber, o óleo ele vai escorrer pros dois lados ali, então, isso aí é o que eles chamam de fazer unitização, né, dá uma dor de cabeça isso aí, filho. Ah, eu imagino, porque se o cara puder enfiar a faca no coleguinha concorrente, provavelmente os caras fazem, né? É, se puder os caras botam a direcional e roubam do vizinho, né? Ah, isso aí eu já, imaginável que poderia rolar. Mas, mas assim, tem fiscalização, né, a NP está de luta aí, tem certificadores também, tem... Ah, tem que ter um modo irregular, né, senão vira selva e aí ninguém explora. Sim. E tem, provavelmente, um fica em cima do outro, né, fiscalizando o outro. Ah, sim, com certeza, né, com certeza. Só não tem bobo aí nesse meio, né? Não, não tem nada, só eu. Bom, meu caro Hugo, muito obrigado pela sua aula aí de... da geologia ao escritório do pré-sal. Foi muito bacana mesmo, muito conhecimento. Eu aprendi um bocado de coisa nova aí, até estudi um pouquinho, mas já aprendi uma outra coisa nova. Valeu aí, muito obrigado. Queria deixar, quer deixar o seu tchau aí, seu abraço pra todo mundo aí, pode falar, seu momento. Não, eu queria só agradecer a vocês aí, parabenizar pelo trabalho de vocês, acho bem legal, assim, essa iniciativa de vocês, que é uma coisa que falta, né, principalmente pra geologia, voltada, assim, pro estudante que tá começando, né, porque esses primeiros anos são os mais difíceis, né, e vocês fazem isso de uma forma bem bacana, bem didática, sempre com bom humor, fazendo meme, né, que o jovem de hoje em dia gosta de meme, né. É, se botou meme, afirmaria, a cortina. Então, assim, é bem legal, assim, ainda mais o nosso meio de geologia, né, que às vezes a gente tem tanta gente que se leva tão a sério, né, e vocês fazerem esse trabalho bem descontraído, assim, acho bem bacana, assim, deixar meus parabéns aí e deixar minha admiração aí por vocês. Afirmaria, assim, eu não vou dormir de noite. E queria deixar claro aqui, pessoal, que foi o Hugo que se pontificou a participar, então, é um cara sensacional. Deu ponto, a gente conviveu aí por, sei lá, mais no final, né, do seu mestrado. Foi, que aí eu comecei lá a ter mais a convivência ali, né, na Copa do PGAB, né. Ah, ali, foi um cara muito gente boa, sempre prestativo, cara inteligentíssimo, deu pra ver ali, sabe de tudo. Estevam, matéria estrutural, que ele, como ouvinte, terminou a tarefa antes que todo mundo. Ah, sempre aprenderam, né, um pouquinho, tá disposto a aprender, e é isso aí. Muito obrigado, então, que você, um cara de sucesso aí na Petrobras, valeu, e quando passar essa aí, eu vou sentir pra tomar uma aqui na Ju. Beleza, tô disposto aí, quando vocês quiserem me convidar de novo, tô aí, tá? Ah, Fibarino, não fala isso não, não fala isso não. Vamos ver se a gente arruma mais um tema legal aí da sua área, eu prometo estudar mais pra não passar tanta vergonha. É, nada, show de bola. Bom, pessoal, então, agradecer a vocês aí nessa segunda parte, pessoal que voltou aí pra poder assistir a live do Hugo, muito obrigado, continue se cuidando, as coisas ainda, aparentemente, ninguém acha que já tá bom, mas ainda não tá, nós temos que segurar um pouquinho mais antes de abrir, e continue se cuidando, e mais importante, cuidem um dos outros, fiquem bem, e um abraço pra todo mundo aí, boa noite, e mais tarde tem Bahia aí, viu, Nathana? Valeu, valeu, abraço aí pra minha filha da Marina aí, um beijo, tá bom, manda um abraço pra quem você quiser, aqui é igual churaxuxa, a cunha aqui, cunhada mandou aqui, mandar um abraço pra ela, tem que cumprir, né? Não, por favor. Quiserem fazer a tatuagem também, Marina Kazumi, pronto, confere a lista dela, né, tá em Sampa, São Paulo. Ah, só quando eu for lá ver minha avó. É, é isso, valeu, valeu, um abraço a todo mundo aí, tchau, 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 tchau.